Bom dia a todos que estão acompanhando as palestras que a gente vai disponibilizar hoje durante o dia. Nós estamos agora nesse momento com o André, que vai iniciar as palestras. Antes de começar de fato, eu queria dar alguns avisos e agradecer a algumas pessoas que ajudaram para a gente poder fazer esse evento nesse momento. Na verdade, antes de dar início ao circuito de palestras online, na verdade, esse circuito de palestras é em comemoração ao dia do geólogo, que na verdade é o dia do geólogo amanhã, dia 30 de maio, mas nós decidimos adiantar as palestras para hoje e queria aproveitar a oportunidade para parabenizar nossos amigos geógrafos, na verdade, 29 de maio, dia do geógrafo, e aproveitar também para parabenizar toda a comunidade geológica. Eu quero também, nesse início, agradecer a todos os professores do curso de geologia da UFOP, por todo o apoio prestado, todos que ajudaram, aos alunos do curso, representados principalmente pelo Cajó, pelo Centro Acadêmico, em especial o Cláudio e o Eduardo, e aproveitar para agradecer os palestrantes. Vou agradecer durante o dia a cada palestrante de forma individual, mas já agradecer a todos e ao André, que está nesse momento aqui para dar início a essa ação. Então, nesse período, nesse momento tão incomum que a gente está vivendo, de pandemia, isso serve para a gente tentar nos reinventar de alguma forma, e essas lives, palestras, acaba sendo uma dessas formas, e eu acho que é algo de bom que vai ficar após a pandemia, eu acho que essas palestras vão acabar acontecendo com um pouco mais de frequência, acho que é algo que não acontecia com essa frequência, e acho que vai ficar, acaba ajudando, não precisa, a logística é um pouco mais fácil de ser feita, né? Então, eu queria parafrasear nossos amigos lá da SBG, e dizer que nós estamos juntos à distância nesse momento, e antes de, de fato, iniciar a palestra do André, eu queria dar duas informações importantes, a primeira é que, infelizmente, uma das palestras foi cancelada, a palestra do professor Gustavo Melo, lá da UFOP, por problemas de saúde, ele teve que, a princípio, cancelar, mas nós estamos vendo a possibilidade de inserir essa palestra ao longo das palestras do mês de junho. E, aproveitando esse gancho, essa é uma outra informação, ao longo do dia nós vamos divulgar algumas palestras que já estão confirmadas no mês de junho, né? A gente vai tentar fazer uma, duas, ou três por semana, e pelo menos durante todo o mês de junho, né? Depois do mês de junho a gente pense como que a gente pode fazer isso. E, ao longo do dia, a gente vai disponibilizar essas que já estão confirmadas aí, né? Então, queria agradecer a todos que estão cedendo um pouco do seu tempo para prestigiar nossas palestras, e feitos os agradecimentos e os avisos, vamos começar ao que, de fato, é o cerne do dia, né? Que são essas palestras, essas lives, né? A primeira palestra vai ser apresentada pelo André. O André foi aluno da UFOP até bem pouco tempo, né? Hoje ele faz parte do programa de pós-graduação da Unicamp, está fazendo mestrado na Unicamp, na área de estatigrafia e rochas vulcânicas, e é mais ou menos sobre isso que ele vai iniciar a apresentação dele. Eu vou desligar minha webcam, vou desligar meu áudio, vai ficar só o André aí com vocês, e aí ele fica à vontade para dar início e ficar com a webcam dele ligada ou desligada, aparecendo a sua apresentação em tela cheia. André, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Bom dia, gostaria de agradecer aí o convite, né? É uma honra estar participando do circuito de palestras com tantos professores aí renomados aí no cenário nacional, internacional, e agradecer aos professores do curso de Geologia, também ao Centro Acadêmico, e acho que eu tenho que alternar para a apresentação, né? Isso, põe em tela cheia. Isso. Então, falando bem breve sobre esse trabalho, ele fez parte aí do meu trabalho de conclusão de curso, também da minha iniciação científica. Ele tem as análises geoquímicas realizadas na Unicamp durante o projeto de mobilidade externa, onde eu fui recebido pelo professor Wagner Amaral. Meu professor orientado é o professor Felipe Holanda, e esse trabalho também conta com a ajuda inicial desde o começo do João Mota, certo? Então, antes de a gente adentrar no cerne do trabalho, a gente vai passar por alguns conceitos bem básicos, certo? Sobre explicando o que são lips, o que são slips, o que é a slip e a tomã e qual a sua configuração dentro do crato amazônico, até a gente chegar no cerne do trabalho, certo? Então, as lips são eventos magmáticos, né? São eventos importantes ao longo do tempo geológico com proporções continentais, certo? Principalmente ao que envolve o grande volume de magma, né? Que acende a superfície, e também de voláticos aí que são liberados para a atmosfera, certo? Então, esses eventos são importantes porque geralmente estão atrelados a mudanças climáticas, também são uma janela, né? Para a gente entender processos pretogenéticos, que envolvem a crosta, e dada a magnitude desses eventos, também são observados aí em outros planetas, como o caso de Marte, que contém uma das maiores províncias íneas do sistema solar, certo? Então, falando um pouquinho sobre as lips, né? Que são essas lá de íneos progress, esse conceito, ele remonta desde o início da década de 90, com esse trabalho de Koffi and Rohm, combinando no trabalho de 1994, que é esse aqui, onde vocês conseguem observar que é o trabalho mais importante. Nesse, ficou definido, então, a partir dessa série de trabalhos, que as lips seriam províncias íneas máficas, com extensões maiores que 0,1 milhões de quilômetros quadrados, certo? Onde seriam colocações crustais, maciças, predominantemente máficas, composta de rocha intrusiva e extrusiva, e originada através de diferentes processos de espalhamento do assólio oceânico, certo? Perdão? Então, a base de dados no qual esse conceito foi definido, ela remonta desde o mesozoico e cenozoico, ou seja, um registro bem recente, e também por contar com os registros mais preservados, certo? Em limpas antigas, como é o caso de proterozoicas e arqueanas, esse registro é incompleto, a gente não consegue observar um panorama completo por causa de diferentes processos, como é o caso do erosão, certo? Então, a partir da definição, em 1994, diversos autores trabalharam em cima dessa temática, culminando no trabalho de Brian Ernst, em 2008, ao qual ele foi feito uma revisão e definição desse termo, certo? Então, além do conceito que era definido inicialmente só como uma extensão, outros atributos foram usados para definir o que seria uma lipe, como a idade, a configuração crustal, a composição, a configuração tectônica, e se ela era intrusiva ou extrusiva, certo? Assim, ficou definido que essas lipes seriam grandes províncias ígneas, com extensões areais de mais de 0,1 milhões de quilômetros quadrados, com volumes ígneos maiores de 0,1 milhões de quilômetros cúbicos, com tempo de vida máximo de 50 milhões de anos, configurações tectônicas intraplaca, com afinidade como tal, e caracterizada por pulsos ígneos de curta duração, entre mais ou menos 1 e 5 milhões de anos, certo? E com proporção de volume ígneo colocado maior que 75%, certo? Então, dito isso, nesse trabalho de 2008, as lipes foram classificadas entre lipes oceânicas, como a gente consegue observar aqui embaixo, nessa figura da esquerda, e lipes continentais, certo? Então, esse levantamento do banco de dados também foi feito para a gente conseguir observar a distribuição espacial ao redor do globo, certo? E aqui a gente pode chamar a atenção para uma lipe que ocorre aqui na região sul e sudeste do Brasil, que é a lipe do Paraná e Tendê, que está associada aí a processos de abertura do Oceano Atlântico, certo? Predominantemente aí na Bacia do Paraná, com a formação Serra Geral, certo? Então, definindo o conceito de lipe, a gente passa para o próximo conceito, que seriam as slips, né? Então, as slips, elas foram definidas a partir do termo inicial de lipe para descrever províncias vulcano-plutônicas, tanto de composição quanto de volume ácido, ou volume félsico, aí com sílica, maior que 65%. A gente chama atenção para entender que a definição de lipe, ela remonta desde a década de 90 e a definição de lipe, ela remonta do início dos anos 2000, ou seja, são termos bem recentes. E, litologicamente, essas slips, elas são dominantemente ginebríticas, com composições reolíticas, dacíticas e subordinadamente basáuticas, certo? Do ponto de vista geoquímico, mostra afinidade de calcio-carina do tipo I e também de alto potássio, que vão se assemelhar a rochas vulcânicas geradas em imagens de contexto de placas destrutivas, certo? E, por vezes, mostra afinidade de tipo A em contexto entre a placa, e com uma duração de atividade ígnea por volta de 40 milhões de anos, certo? E intervalos ou pulsos magmáticos em 13% e 10%. Então, aqui nesse ponto, a gente consegue entender e diferenciar os dois termos, né? Então, enquanto a lipe é uma província predominantemente máfica, eu vou ter pulsos de curta duração entre 1 e 3 milhões de anos, e uma quantidade de atividade magmática é bem curta, variando até mais ou menos 5 milhões de anos. Enquanto que as slips, elas vão ser predominantemente félsicas, certo? Com uma duração de atividade ígnea alta, mais ou menos aí 40 milhões de anos, e pulsos ígneos com intervalos que variam de 3 a 10 milhões de anos. Então, a partir do entendimento, agora que a gente tem, dessa, a gente consegue observar que, assim como as slips, as slips possuem os registros mais bem preservados, encontrados também no mesocenosóico, certo? E, com isso, a gente consegue, entretanto, encontrar alguns representantes proterozóicos. E a gente chama atenção aqui para a slip latumã, certo? Que ocorre aqui no crato amazônico, um representante aí para o proterozóico. A partir do entendimento que são slips, então a gente vem, parte, o porquê de se identificar corretamente esses eventos magmáticos, certo? Então, esses eventos magmáticos, eles vão estar, conforme a gente falou no início, associados a questões climáticas provenientes aí do grande aporte de volatas que são lançados para a atmosfera, certo? E também são uma janela para a gente entender o passado geológico aí, com os diferentes processos protogenéticos, que envolvem aí a geração de crosta e também os processos que estão envolvendo o supercontinente, certo? Então, eu trouxe aqui uma figura desse último artigo aqui do Ernst e do Yoga, de 2017, onde, aqui na coluna da esquerda, a gente tem um registro fanerosóico, certo? Na coluna da direita, os eventos de LIP e SLIP distribuídos também ao longo do fanerosóico, e aqui no meio eu tenho eventos de extinções de massa, eventos de anoxia, eventos de acidificação dos oceanos e também a anomalia de mercúrio. Gente, eu coloquei aqui um retângulo, chamando a atenção aqui para a transição entre o polozoico e o mesozoico, com a extinção aí, permo-triássica, que é uma das maiores do fanerosóico, que estão associados às trepes siberianas, certo? Então, esse evento de extinção em massa está associado a essa grande colocação, essa grande aposta de material magmático aí na superfície, e com isso eu tenho também registrado anomalias de mercúrio, acidificação dos oceanos e eventos de anoxia, certo? Outro ponto de por que é importante a gente entender corretamente essas LIP, são porque elas envolvem aí também diversos depósitos minerais, certo? Uma vez que eu posso, nesse trabalho do Oeste, eu tenho aqui aquela classificação, feita por ele em 2008, com o Brian, em LIP continentais e LIP oceânicas, certo? E aqui nessa coluna eu tenho os diversos depósitos minerais associados. Então, as LIP, elas podem estar associadas como fontes primárias, a partir de, como exemplo, de sulfetos de níquel e cobre ortomagmático, certo? Também vão estar associados a sistemas minerais e hidrotermais, onde vão atuar como rochas fontes para depósitos, como exemplo, depósitos VMS, certo? Ou, em outros casos, eu vou ter elas associadas a, clima, onde eu vou ter lateritas niquelíferas e também com grande teor de alumínio, associadas às rochas expostas de LIP, de rochas máficas e ultramáficas, certo? E também associadas de forma indireta, quando eu tenho o rastreamento, através desse grande aporte de rochas magmáticas, dessas rochas magmáticas, eu vou proporcionar o rastreamento de supercontinentes e, consequentemente, de cinturões metologenéticos, certo? Então, nessa figura da direita, eu também coloquei alguns exemplos aqui de LIP, que estão associados aos depósitos minerais. A gente tem aqui no Gawler Kraton, que se localiza ali na Austrália, com as vulcânicas do Gawler Range, eu tenho depósitos de OCG associados, certo? Onde tem o maior depósito de OCG, mais amplamente estudado, que é o do Olimpidem. Também aqui no Serra Amada Ocidental, um exemplo mesocenozoico, eu tenho depósitos epitermais, certo? Então, essa é uma das variadas importâncias de se estudar LIPES e SLIP, certo? Então, a gente passa para o próximo tópico, que seria o que é de fato a LIPETUMAN, a partir do conceito que a gente consegue diferenciar LIPES e SLIP, certo? Então, como falei, esse é o mais LIPES que ocorre dentro do crato amazônico, e os trabalhos, aliás, remontam ainda do início da década de 70, nos trabalhos de Montalvão, esses colaboradores de 75, e pessoas, esses colaboradores de 77, certo? Então, eles estudaram amplamente as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas que ocorriam em diferentes domínios do crato. No início da década de 80, Melo, esses colaboradores, e Bisinelo, esses colaboradores, eles agruparam todas essas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas dentro do supergrupo Atumã, certo? Só que no início da década de 90, na década de 90, os trabalhos de Daniel e seus colaboradores, também no início da década de 2000, com o trabalho de Santos e Lamarão, eles observaram que essa associação, esse supergrupo, eles tinham diferentes associações magmáticas, com rochas de diferentes idades, e assinatura geoquímica incluídas nesse supergrupo, certo? O que levava, muitas vezes, a confusão, uma vez que, em diferente domínio, essas rochas eram denominadas com aspectos locais, certo? E, mais recentemente, a gente tem aqui nessa série de figuras, compiladas aqui na direita, alguns trabalhos recentes sobre essas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas dentro do crato amazônico, né? Tem os trabalhos do professor Cetano Giuliani, da professora Maiara, e, com isso, ficou entendido que essa glipe dentro do crato, ela corresponde a uma área de aproximadamente 1.500.000 km², com rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e rochas epiclásticas, que ocorrem subordinadamente de natureza intermediária a félsica, com diversos granitórios de chupuá, em muitos casos associados, que essas rochas girariam em torno de 1.88 giga-ano, certo? Então, aqui, na figura da direita do crato amazônico, mostra as localizações de algumas regiões em que ocorrem esse vulcanismo associado a gente e o Atumã, que foram elencadas nesse trabalho, certo? Então, aqui em 1, eu tenho minha região de São Félix do Xingu, com as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas associadas ao grupo Atumã, divididas em formação sobreiro, essa é de natureza intermediária, com derrames efusivos, andesíticos, rio-dacíticos, até dacíticos, certo? Com rochas piroclásticas máficas, sobretudo, aí, tufos e lapilitufos, certo? De natureza cálcico-caríba de alto potássico. E a formação Santa Rosa, essa é de caráter já félsica, com derrames riolíticos, rio-dacíticos, certo? Eu tenho tufos, lapilitufos, ignibiritos félsicos, e também pófilos graníticos, certo? Aqui, na região em 2, seria a província, que corresponde à província mineral do Tapajós, as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas são representadas pelo grupo Igui, e ele é subdividido da base para o topo, em formação Bom Jardim, essa é de natureza intermediária, com derrames andesíticos, rochas piroclásticas aí correm de forma subordinada, certo? Também de natureza cálcico-caríba de alto potássio. Sobreposto a essa formação, eu tenho a formação Salustiano, composta principalmente de derrames félsicos, riolíticos, tem alguns ignibritos, e lapilitufos e tufos subordinados, e também sobreposta a ela, eu tenho o topo do grupo Iri, que é a formação Aruri, certo? Essa que tem a sua gênese, são compostas principalmente de rochas piroclásticas, com a sua gênese aí, associada ao vulcanismo da formação Salustiano. Ela vai ser composta principalmente por guinibritos, lapilitufos, tufos, brechas vulcânicas, com rochas epiclásticas aí associadas, certo? E também de natureza cálcico-caríba de alto potássio. Te vale ressaltar também, que aqui na formação Bom Jardim, eu tenho um modelo evolutivo associado a um estágio de pré-caldeira, proposto por Juliane e seus colaboradores de 2005. Aqui na região em 3, que corresponde à província mineral de Pitinga, as hostas vulcânicas, elas são agrupadas no grupo Iricomé, que é subdividido na região, nas formações Divisor, Paraíso e Ouro Preto. Então, essas formações possuem natureza que variam desde intermediária à ácida, com derrames geolíticos, que é dacíticos, dacíticos, até andesíticos, e o mesmo vale para as rochas piroclásticas. Eu tenho tufos, lapilitufos e guinibritos, certo? Com um modelo evolutivo semelhante ao proposto por Juliane e seus colaboradores de 2005, e também natureza cálcico-calina de alto potássio. Aqui na região em 4, que não saiu aqui, que corresponde ao domínio Erepecuru-Trombetas, as hostas vulcânicas, elas não são subdivididas em formações e correspondem ao grupo Iricomé, também de natureza intermediária à félsica, com derrames andesíticos, geolíticos e rochas piroclásticas aí, também, que variam nesse espectro de composição, com tufos, lapilitufos e guinibritos, também de natureza cálcico-calina. Vale ressaltar que essas rochas elencadas aqui nessas quatro regiões possuem aí idade aproximada em torno de 1,8 giga-ano, certo? Então, em resumo, eu vou ter um vulcanismo aí dentro das lipro-atumã com fases efusivas, certo? Compostos principalmente por derrames geolíticos até andesíticos, fase explosiva, com guinibritos e tufos, lapilitufos, um plutonismo associado aí a grentóides do tipo A, aí eu acabei não entrando em detalhe aqui, e também afinidade magmática, geralmente alcalina, a cálcio alcalina de alto potássio, certo? Com caráter peraluminoso, ametaluminoso, caindo geralmente no campo de transição entre esses dois domínios. E uma assinatura aí de configurações pós-colisionais. Ressalto aqui que dentro do domínio tapajós, eu tenho sistemas epitermais e do tipo pófilo associado a essas rochas vulcânicas, certo? Então, de fato, agora a gente, passando nessa breve revisão desses conceitos, a gente entra, de fato, no serve do nosso trabalho, né? Então, ele fica localizado dentro do cráter amazônico, no domínio tapajós. O domínio tapajós é essa região, ele é limitado aqui a leste pelo domínio de Xingu e ao norte e ao sul pelas bacias, pelos órgãos do Amazonas e do alto tapajós, certo? Então, a nossa área de estudo corresponde a esse retângulo branco, perdão. Então, aqui a gente vai dar um zoom nele, né? Então, aqui na nossa área de estudo afloram rochas da formação arulí, que seria essa em amarelo mais escuro. Tem o rochas da formação salostiano, que são esses mais em beijo. Tem esses granitóides aqui, diversos copos graníticos da suíte intrusiva Maloquinha. E também tem a presença aqui, mais ao sul, da suíte intrusiva Paraguari, certo? Então, aqui ao longo, na nossa área de campos e distribuentes, os distritos de Bela Vista do Caracol, mais ao norte, Morar de Almeida. E aqui eu tenho a distribuição dos afloramentos visitados. Também tenho a disposição aqui de uma seção geológica, que a gente consegue observar aqui, da distribuição espacial dessas rochas, certo? Falando um pouco, bem breve, da metodologia, então, ela foi dividida em um mapeamento geológico, onde tivemos aí o uso de imagens de landsets, SRTM, e mapeamento geológico prévio na área, como a folha Caracol, disponibilizada pela CTRM na escala de 1 para 250 mil. E aonde no campo a gente seguiu as principais recomendações de Mertifício aos colaboradores de 93, Carlos Wright em 87 e Breno Coquelar em 2002, certo? Priorizando aí a litologia, as geometrias externas e os contatos entre os litotipos, as principais estruturas dos afloramentos, certo? Os estudos petrográficos a gente priorizou principalmente a Assembleia Mineralógica, as texturas, as estruturas em termos de mitofácios vulcânicos. Então, para a Geoquímica, foram separadas aí um conjunto de cinco amostras de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas representativas para as duas formações para serem realizadas por meio de fluorescências de raio-x, certo? Como já comentei, foi realizada no Instituto de Geologia da Unicamp. E também, a fim de comparação, foram compilados aí dados da literatura para a comparação dos trabalhos do Robert Atos e dos colaboradores de 2016 e de 2019 dentro do domínio Itapajós, os trabalhos de Barreto e seus colaboradores de 2014 no domínio Eripecudo Trombetas e do Lagué e seus colaboradores de 2009 dentro da região de São Fésio do Xingu. Então, a partir da integração de dados do mapeamento geológico e de dados petrográficos, a gente consegue distinguir dentro da nossa área de estudo dez litofáceos, certo? Então, a gente consegue observar sete litofáceos para a formação aruri e três litofáceos para a formação salustiano. A gente vai explicar agora, dentro desse próximo tópico, as formações e suas respectivas faces, certo? Então, na formação aruri, eu tenho as roces afloro principalmente na forma de lajeitos, como cortes de estradas ou encostes, com túpulas topográficas e na forma de blocos e sítios. É observada, então, a intercalação entre depósitos piroclásticos e com roces vulcânicas efusivos, em conta que as roces piroclásticas vão se localizar na base da sequência estatigráfica. Então, aqui na figura da esquerda, eu tenho o levantamento de um perfil para a formação aruri e certa e a gente consegue observar as roces piroclásticas dispostas na base desse perfil. Acima dele, eu tenho depósitos efusivos que vão correr sobrepostos a esses depósitos piroclásticos, de forma discordante, certo? Acima dos depósitos efusivos, eu tenho a ocorrência de roces epiclásticas, também de forma discordante. E, por fim, eu tenho intrusão de roces graníticas, associada à suíte intrusiva maloquinha, e próximo ao distrito de Bela Vista do Caracol, eu tenho intrusão de rochas máficas que não são representadas nesse perfil. Assim, foram identificados sete litofases. Então, as faces geolíticas foram agrupadas em duas litofases, como geolíticos porferíticos com estrutura de fluxo e geolíticos maciços. Então, na área de estudo, os geolíticos vão possuir, geralmente, vão se mostrar na forma de colinas com feições dômicas, a gente consegue observar nessa imagem, certo? em seu floramento, ou eles vão se mostrar como reolíticos porferíticos por estrutura de fluxo, aqui a estrutura de fluxo é marcada tanto na figura BC, tanto em encostes paralelos e encostes cruzados, demarcados pelo tracejado em vermelho, certo? Ora, eu vou apresentar uma matriz levemente orientada e devitrificada, que a gente consegue observar nessas duas fotomicografias, tanto em encostes paralelos e encostes cruzados, essa leve orientação, também aqui na fotomicografia D, essa matriz de estrutura de fluxo vai ser observada aqui, rotacionando esse fenocristal de plagioclase, certo? Nessa fotomicografia. E processos pós-magmáticos, eles são associados a vênulas de calcita, clorita e quartos que são observados nessas rochas. Também são observados vesículas preenchidas. Então, assim, a partir dessa configuração morfológica que a gente consegue observar em formato de colinas dômicas ou superfícies dômicas, estruturas de fluxo que a gente consegue observar nessas três fotomicografias, uma matriz levemente orientada e delitrificada nessas duas fotomicografias e a ausência de componentes piroclásticos como glacete e fenocristais fragmentados, eles vão apontar para uma origem para essas duas litofáceas a partir de fluxos de lava, certo? Passando para a próxima litofácea, são litofáceas de tufos de cristais, eles vão ocorrer na nossa área de estudo com a menor cota topográfica, vão apresentar geralmente relevos mais arrasados com geometria tabular, certo? Então, vão ser caracterizados por tufos de coloração clara, finalmente laminados e com grau de soldagem relativamente moderado, certo? aqui eu tenho na figura C eu tenho um scanner da lâmina, então eu consigo observar essa intercalação entre partículas de diferentes tamanhos, eu tenho partículas de tamanho cinza e de tamanho lápide, que vão conferir essa minha rocha uma laminação plano paralela. Em escala microscópica, eu consigo observar fragmentos de pulmice e de glacetes achetados e também cristaloclásticos de quarts aí rotacionados aqui nessas duas fotomicografias, certo? Imersas aí em uma matriz criptocristalina. Também eu vou observar que essa minha laminação plano paralela ela é decorrente de processos de soldagem apresentando aí textura eutazítica, certo? Também ocorre a presença de forma pouca e bem dispersa na lâmina de vesículas preenchidas, certo? Então, a partir desse conjunto de características eu consigo observar que ocorrem componentes piroclásticos de juvenis alíticos com fragmentos de vidro vulcânico sem esses glacetes, cristaloclásticos fragmentados e rotacionados que é o caso desse cristaloclástico aqui apresentado para vocês de coasso, essa alternância entre partículas de cinza e lápide que a gente consegue observar no esconder da lâmina com essa foliação plano paralela decorrente de processos de soldagem vão atestar para mim nesse primeiro momento uma origem a partir de correntes de densidade piroclástica, certo? Ou as PDCs. Então, passando para a próxima litofaces vão ser as litofaces que correspondem às rochas hipiclásticas, perdão, vão ser arenitos vulcânicos, certo? Com alto grau de preservação que vão ser encontrados aí na nossa área de estudo ao longo de encostas e cortes de estradas com geometria tabular, certo? Que a gente consegue observar na figura do afloramento. A gente consegue observar na figura B e C, o alto grau de preservação com estratificação cruzada de baixo ângulo finamente espaçada, certo? E também aqui na escala microscópica eu tenho essa estrutura deposicional e essa estratificação cruzada de baixo ângulo ela vai ser definida por leitos com grãos com contatos turáceos e levemente imbricados, certo? E uma segregação granular por orientação e tamanho. Então, essa estrutura é definida por estratificação em vermelho onde eu vou ter a segregação por tamanho, certo? e esses contatos levemente imbricados e estruturados. A composição desse meurenito vai ser principalmente de quartos monocristalino e quartos policristalino e fragmentos de rochas vulcânicos. Então, a partir da observação desse alto grau de seleção que varia desde moderada a alto com grãos bem arredondados e com alta esfregidade, nesse caso a gente consegue observar um sobre o crescimento sintaxial de quartos que oblitera esse grau de arredondamento, certo? Essa estratificação cruzada de baixo ângulo que a gente consegue observar nas fotos B e C, a boa maturidade mineralógica pela composição desse meurenito vão indicar para nós uma origem a partir de fluxos oscilatórios e um leito plano favorecido por corrente unidirecionada. Isso é importante para a gente interpretar o paloambiente um pouquinho mais à frente, certo? Então, eu chego agora nas rochas máficas que, como eu falei para vocês, ficam localizados próximo ao distrito de Bela Vista do Caracol. Vão ser três de tofatos, vão ser os basaltos afoníticos, basaltos maciços e basaltos afíricos. Vão ser observados que ocorrem discordantes de rochas félsicas com o contato observado aqui nesse afloramento. Então, esse tracejado define as rochas máficas aqui nessa região e aqui eu tenho rochas félsicas e aqui eu tenho um zoom desse contato discordante. Essas rochas vão possuir uma matriz com textura microprofilítica caracterizada por fenocristais de plagioclase, que não conseguem observar na fotomicrografia C ou eles vão apresentar uma textura porferítica conferida principalmente por plenopiroxênio e plagioclase. Nessa minha área de estudo também vão ocorrer eles vão se apresentar principalmente com morros e morrotes com superfícies abaladas ou arredondadas e vão possuir a presença de veios centimétricos a milimétricos preenchidos por quartos clorita e calcita. E vão ser intensamente afetados por processos hidrotermais que a gente consegue observar nessas três fotomicrografias e são afetados por um fluxo tectônico dúctil certo? Perdão. Assim a soma desses atributos como a morfologia desses corpos máficos o contato intrusivo discordante com rochas félsicas que a gente consegue observar nessa imagem com fenocristais subédricos anéticos de piroxênio principalmente piroxênio e plagiocásio a ausência de juntas de alívio pressão ou de junções colunares vão testar para nós uma origem a partir de intrusões máficas na forma de diques para essas três litofáceas certo? Com isso nós terminamos as litofáceas associadas à formação a oruri e a gente entra na formação salustiano então a formação salustiano ocorre mais ao sul da nossa área de estudo ela os desaforamentos vão se mostrar principalmente na forma de elagetos cúpulas topográficas cortes estradas blocos e sítios essas cúpulas topográficas vão apresentar geometria ou geomorfologia com topografias que sugerem superfícies idômicas e colégios e vão representar os maiores altos topográficos da área de estudo é observado que há uma frequente intercalação com rochas da formação oruri e são bastante intrudidos por rochas granitóides da suíte intrusiva maloquinha as faces riolíticas da formação salustiano são riolito porfirítico com foliação difusa riolítico porfirítico maciço onde vão se mostrar principalmente na área de estudo como na forma de blocos de cito que variam desde matacões a blocos certo com superfícies idômicas também aqui localizadas aqui ao fundo dessa imagem do afloramento vão possuir uma estrutura de fluxo associada à foliação mineral que a gente consegue observar aqui na fotomicrografia B certo vão possuir uma matriz ceosítica de vitrificada que a gente consegue observar nessas fotomicrografias com coasso com fenocristais de coasso com característica de reabsorção magmática com embaiamento vulcânico e gulfo de corrosão vão possuir fenocristais de plagioclase porfiríticos por vezes vão estar bastante alterados e por fim a soma desses atributos como a característica geomorfológica em forma de superfícies idômicas essa foliação de fluxo essa matriz ceosítica com também com fenocristais de quartzo com característica de reabsorção magmática fenocristais de plagioclase e ausência de fragmentos vulcânicos de vidro vulcânico de pômice e de cristais fragmentados vão testar para nós uma origem a partir de fluxos de lavas a próxima litofácez ela corresponde a litofácez ignibríticas ricas em cristais com foliação de fluxo certo então essas são as principais formas que os inibríticos se modem de tudo sem da de ignibrita a gente consegue observar a massa seleção com diferentes modos de cristaluclase fenocristais de fragmentos piroclásticos certo eu possuo estrutura de fluxo presente em escala microscópica eu consigo observar pômice recristalizado certo conferindo uma textilita azítica e estrutura de fluxo associada certo também eu possuo coasso com embaiamento vulcânico e golfe de corrosão arredondados eu possuo fragmentos líticos com faces angulosas e microfaturamento interno também alguns fenocristais bem angulosos plagioclase e por fim a gente consegue interpretar essas litofáceas a partir dessa massa seleção que a gente consegue observar nessa figura D certo eu vou possuir cristaloclásticos imersos em uma matriz levemente soldada conferida principalmente processos de soldagem conferidos por essa textura eutazítica vou possuir fiamme que são esses fumes recristalizados vou possuir fenocristais de coasso com golfe de corrosão já comentei com vocês essa textura eutazítica e essa estrutura de fluxo certo então a partir disso eu consigo interpretar essa maioria de tofáceas como originada através de corrente de densidade piroclástica certo e a gente passa agora para o próximo tópico que seria a geoquímica a geoquímica das rochas da formação do oriço cristiano elas vão possuir um alto teor de sílica certo a gente consegue observar que as rochas as nossas amostras elas vão corresponder aos polígros em marroclado certo a esses polígonos em azul escuro as amostras compiladas da literatura no grupo Iriri do trabalho do Converato de 2016 e de 2019 correspondem a esses polígonos esses triângulos vermelhos os dados compilados do trabalho da Barreto e seus colaboradores de 2014 correspondem a esse polígono verde e esse X corresponde aos dados compilados do trabalho do Laguerre de 2019 certo então dito isso as rochas da forma sonorista Luciano na nossa área de estudo vão possuir um alto teor de sílica acima de 70% que a gente consegue observar no diagrama de Hacker de elementos maiores versus sílica certo então a gente consegue observar que eles plotam aí no campo acima de 70% quando eu pego o assomatório dos álcools totais eu vejo que eles possuem maiores que 8% e eu tenho uma correlação negativa bastante pronunciada de elementos maiores como titânio versus acílica certo ferro magnésio cálcio potássio entretanto quando eu chego aqui no sódio esse comportamento ele ocorre de forma dispersa eu não tenho uma correlação negativa pronunciada isso é observado também quando a gente compara com as amostras de dados da literatura isso é observado aqui dentro do grupo Iri-Colmé o grupo Iri-Colmé que são esses triângulos vermelhos isso é observado dentro do grupo Iri-Colmé então perdão o grupo Iri-Colmé são os polígonos verdes o grupo Iri são esses polígonos vermelhos são esses triângulos e o grupo Atumã a gente ressalta que dentro desse grupo Atumã eu possuo rochas que esse espectro aqui ele varia desde rochas máficas até rochas félsicas como se observar o teor de sírica que varia de mais ou menos 55% até em alguns casos maiores que 75% certo no diagrama de classificação geoquímica de Delaroche e seus colaboradores de 1980 eu observo que tanto as nossas amostras quanto as amostras da literatura eles plotam no limite de transição do campo de geolitos e para os álcooles de geolitos certo quando eu passo para o próximo diagrama de afinidade alcalina de sírica versus potássio do pecerílo e teilo em 1976 eu observo que essas minhas rotas elas plotam no campo cálcio alcalino de alto potássio no limite para a transmissão para a xéria e só xenítica mostrando assim um caráter transitório relacionado a artes normais ou maduros um ambiente com contaminação cristal certo no diagrama do índice de luminosidade de Xan de 1943 eu consigo observar que essas rochas da área de estudo contra as rochas da literatura eles plotam aí na transição entre o domínio metaluminoso e peraluminoso o que pode indicar para a gente uma evolução matemática através do aumento de álcool e diminuição de cálcio certo para o diagrama de Pierce de 1982 e 1993 de afinidade geotectônica no Pierce de 1982 eu consigo observar que as amostras tanto da nossa área de estudo quanto das amostras compiladas elas possuem afinidade para lavas originadas em arcos de ilha certo quando eu passo para o diagrama de Itremiobus versus Rubídio de Pierce em 1996 eu consigo observar que essas rochas plotam no campo de ambientes fós-colisionais com fontes aí podendo estar relacionadas tanto a arcos de más fumaduras quanto a ambientes intraplacas certo então por fim a gente começa a chegar agora a gente conseguiu imaginamos que isso seja um quebra-cabeça então a gente tem diferentes passos do quebra-cabeça agora foram apresentados para vocês e agora a gente consegue começar a montar ele né então o primeiro tópico da nossa discussão é o paloambiente vulcânico certo então aquela interpretação que eu falei para vocês lá atrás das litofaces riolíticas todas aquelas litofaces riolíticas que possuem estruturas maciças ou orientadas por fluxo magmático que a gente consegue observar nessa litoface nessa fotomicografia dessa matriz fluxo magmático rotacionando esse filo cristal de plagioclase vesículas esféricas preenchidas processo de vitrificação essa configuração morfológica em forma de superfícies idômicas ou de colégio e ausência de fragmentos piroclásicos como clássicos juvenis fragmentados até são para a gente aí uma origem no vulcadismo subaéreo efusivo certo o próximo o próximo seriam as rochas piroclásticas onde eu consigo observar tufos finalmente laminados com alternância regulada entre camada de cinza e lápile seriam depósitos piroclásticos que conferizam aquela litoface de tufos de cristais enquanto que os depósitos vinibríticos com pulmice recristalizado instituiu de fluxo vão ser originados possivelmente por processo de atuação de fluxos granulares não turbulentos seriam conferidos principalmente por essa má seleção e a grande porcentagem de cristais se a gente consegue observar são vinibíticos ricos em cristais então essa presença desses fragmentos de pulmice de cristais cristaloclásticos cristais fragmentados vidro vulcânico com os flashets vão testar essa origem por meio de correntes de densidades piroclásticas que são as PDCs então eu vou possuir vão ser atrelados a um vulcanismo explosivo certo por fim eu tenho a presença aqui de rochas epiclásticas originadas através da erosão e retrabalhamento de ambiente de rochas primárias de depósitos primários seriam os depósitos piroclásticos e depósitos vulcânicos a gente consegue observar que na área de estudo vão ocorrer discordantes a essas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas e vão possuir estrutura cruzada de baixo ângulo com grãos bem arredondados e esféricos e com fragmentos líticos de rochas vulcânicas subangulosas possivelmente essas rochas epiclásticas elas são depositadas em um ambiente mais distal no centro de espalhamento vulcânico certo em um ambiente marinho raso um ambiente costeiro possivelmente marinho raso ou um ambiente de praia então o conjunto de atributos que a gente observou com a ausência de depósitos característicos da interação entre água e magma que são depósitos de aeroclastitos e peritos vão permitir inferir para nós o magmatismo subaéreo com fases explosivas que são essas nuvens de piroclásticas esses depósitos aqui de correntes piroclásticas certo e dos fusivos rames de lavas que a gente consegue observar nessa figura aqui no esquete aqui da reconstrução paloambiental certo e esse magmatismo esse vulcanismo subaéreo tanto explosivo quanto efusivo eles são depositados muito próximos uma idade muito próxima e também observado que as orças epiclásticas elas são depositadas no ambiente magital principalmente pela alta maturidade pelo alto grau de arredondamento dos meus fragmentos e também dos meus componentes dessa milita ou face certo e com isso eu consigo remontar essa arquitetura vulcânica associada a sistemas do tipo caldeira conforme observado por Kaiser Wright 87 e proposto dentro do domínio tapajós por Juliane e seus colaboradores 2005 e o Verato e seus colaboradores 2009 como modelo evolutivo desse evento vulcânico dentro do domínio tapajós certo então a gente passa para o próximo tópico do nosso trabalho que seriam as relações que a gente consegue traçar entre as roças da formação Luri e Salustiano com as roças da formação da perdão das lipla atumã diferentes porções do crato então o que a gente consegue observar que as roças vulcânicas e vulcanoclásticas na nossa área de estudo possuem composição félgica com valores acima de 70% de sílica vão possuir depósitos efusivos e depósitos explosivos com inquinibetos e tufos isso é observado para diferentes localidades das lipla atumã dentro do crato amazônico sim isso é observado dentro do grupo atumã do domínio de xingu por lagraces colaboradores de 2019 para o grupo de comér no minheiro e procuro trombetas e também na província mineral de petinga certo quanto a assinatura geoquímica e ambiente tectônico as roças da meada de estudo possui uma assinatura geoquímica calciocalina de alto potássio com um ambiente geotectônico inferido com cenários pós-colisionais com fontes de magma relacionadas a arcos magmáticos maduros ou a fonte intraplaca isso também observado na literatura para as três regiões aqui compiladas então a gente consegue observar também para a região do grupo atumã domínio xingu domínio petulotrombetas e também na província mineral de pitinga certo o modelo evolutivo associado a sistema do tipo caldeira é observado em outras regiões das lipo atumã ele é observado sim para outras regiões principalmente no grupo atumã domínio por essa série de autores eles vão possuir uma idade que gira em torno de 1.8 giga anos e isso é observado também em outros casos de piatumã que a gente elencou dentro do nosso trabalho aqui no domínio de xingu aqui no domínio de peicuro trombetas e também na província mineral de pitinga certo então essas são algumas das relações que a gente consegue traçar a partir dos nossos dados da compilação de dados da literatura certo por fim as conclusões tenho as observações de campo mostram que as rochas efusivas elas predominam sobre rochas explosivas certo e as rochas epiclásticas ocorrem em menor volume quando é reconhecido na área o magmatismo bimodal caracterizado pelas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas félsicas e pelos diques que são que intrudem essas rochas certo eu vou possuir na minha área de estudo litofás com estruturas e texturas bem preservadas associadas às geometrias em formato de colégios e domos reolíticos que são semelhantes a propostas das de Platumor as observações de campo quando aliados à petrografia permitem nos diferenciar 10 litofaces 7 litofaces para a formação aruri 3 litofaces para a formação salosteano e essas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas vão apresentar um alto teor de sílica classificados como riolíticos e álcooles riolíticos com tendência de evolução calcio-calina de alto potássio para a série chichonítica e a transição entre o caráter metaluminoso e peraluminoso apresenta configurações tectônicas pós-colisionais com fontes de magma associadas a arcos magmáticos maduros ou ambientes entre a placa e essa integração de dados permite a gente identificar um vulcanismo subaéreo com fases explosivas que são os depósitos piroclásticos e fases efusivas de derrames geolíticos contemporâneos e uma arquitetura do tipo caldeira uma arquitetura vulcânica do tipo caldeira e rochas epiclásticas depositadas no ambiente mais distal costeiro então por fim as nossas análises geoquímicas quando comparadas com as análises da literatura permitem correlacionar as rochas da formação rurista ou cristiano as rochas do grupo Atumã no domínio Irigixingu no grupo Irigolmé no domínio tectônico Eriptecuro Trombetas e na província mineral de Pitina e isso vai reforçar a extensão desse vulcanismo da Aslipe Atumã em diferentes porções do crato amazônico e fornecer mais restrições à evolução da Aslipe que é uma das poucas associações preservadas para o proteirozoico dentro da Terra aspecto Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje espero não ter falado tão rápido se alguém tiver alguma dúvida se pode perguntar no final podem enviar por e-mail e eu gostaria de agradecer aos professores o professor Alessandro e a professora Érica por terem participado da etapa de mapeamento de campo a professora Maiara e o professor Carlos Marcelo da UFPA terem participado da banca avaliadora ao professor Wagner Amaral que tem me recebido durante o projeto de intercâmbio na Unicamp não só a turma de Geologia 2013 da UFOP mas também a todos os meus amigos aí dentro do curso de Geologia e parabenizar desde hoje ao dia do geólogo que é amanhã certo e é e é isso Oi Oi André Oi Deixa eu só ligar minha webcam aqui Eu queria te agradecer mais uma vez André por ter aceitado nosso convite por ter feito a palestra queria te parabenizar também é bom pra gente vocês foram nossos alunos nosso aluno no caso há pouco tempo e é bom pra gente ver vocês evoluindo né e eu queria também agradecer todos que estão assistindo aí em especial Marcelo Vasco da CPRM inclusive ele fez dois comentários aqui André eu vou te passar se a gente tem algumas outras perguntas aqui mas eu queria começar por esse comentário dele e já aproveitar pra divulgar pra vocês que estão assistindo aí e nós temos uma palestra agendada do dia 16 de junho do Marcelo Vasco ele vai falar um pouco sobre o domínio Bacajá deixa eu só fechar o título aqui domínio Bacajá é um terreno transamazônico peculiar então essa é uma uma das palestras que já estão confirmadas pro mês de junho pra vocês já ficarem cientes e já agendarem o primeiro comentário André ele pôs aqui o grupo Liri foi redefinido por Sembano em 2016 onde são rochas vulcânicas de 1,99 milhões de anos não se aplica as rochas vulcânicas de 1,88 milhões de anos do Tapajói fez esse trabalho e queria saber se você tem algum comentário que vai fazer sobre esse comentário dele eu confesso que eu eu passei por esse trabalho sim eu acabei não lendo também não conheço muito sobre essa proposta mas então a gente não sei se com certeza ele está familiarizado mas também a gente tem um evento magmático de 1,9 2,0 1,9 que é o magmatismo orocaima então algumas propostas eles vinculam essas rochas vulcânicas de 1,9 a esse magmatismo e restringindo as rochas vulcânicas de 1,8 a Giritatumã não sei se eu consegui responder ele alguma coisa assim eu fico aberto para conversar com ele mais tarde também seria um imenso prazer ele inclusive isso cai dentro do próximo comentário dele ele pôs lá no chat que além da SLIP o ato humano crato-amazônico desculpa a CPRM de mapas atualizados que inclui as formações do vulcanismo de 1,88 milhões de anos e de outros eventos no Tapajós podemos contribuir para melhorar na proposta de estratigrafia então ele colocou a disposição para ajudar de alguma forma aí André a gente agradece aí o 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 agradece eu confesso que ele tem uma folha nova em 2017 ali na região acho que é Vila Riozinho e que por causa do tempo assim ainda não consegui parar para dar uma olhada aí de fato nela certo mas a gente agradece e a gente fala que está espera melhorar também o trabalho aí com as contribuições dele a gente fica bem feliz por isso vou dar continuidade aqui as perguntas André tem uma pergunta da tem uma pergunta da Yasmin aluna do curso também ela está perguntando se existe atualmente algum se existe algum representante caso vulcão gerador de lips É um pouquinho difícil de falar é que esses registros de lips elas são tem uma agora no Chile esse extenso vulcanismo aí na Cordilheira dos Antes então a gente não consegue definir se quando isso tudo acabar se vai ser uma lipe de fato o que a gente consegue observar é que essas lips geralmente são associadas a diferentes processos com o vulcanismo tanto efusivo quanto explosivo no caso de lips mástico a gente consegue observar o vulcão mais efusivo vou ter uma grande extensão a minha lava ela consegue também percorrer grandes distâncias que é mais ou menos o caso dessas lavas que a gente consegue observar ali na Havaí já para não sei se consegui responder se eu não consegui responder se ela quiser entrar em contato eu posso tentar explicar para ela tranquilo só para voltar no anterior porque acabei de ver um comentário aqui do Marcelo Vazes ele se colocou à disposição parabéns pelo estudo entre em contato que podemos colaborar valeu valeu professor pode deixar que a gente vai entrar em contato sim tem um outro comentário aqui além da slip atumã no crato amazônico tem proposta de outras lips ou slips e se ele pode se você pode comentar um pouco sobre a idade dessas dessas e de outras províncias que ocorrem então tem é um pouquinho é um termo meio controverso dentro da literatura mas eu vi que tem algumas propostas de lips e slips dentro do crato amazônico tem uma lipe um pouquinho mais nova que ocorre nos cruzes das guanhas ali ao norte que é a lipe banaveiro que é associada a fragmentação que eu não vou lembrar o nome do supercontinente agora salvo engano é o colúmbia e um pouquinho mais novo é uma lipe predominantemente máfrica a gente chama de diques que tem aí um reflexo certo em outras porções do sul do crato amazônico no escuro do brasileiro ou Brasil central que é no domínio tapajós que é associada ao diabato cripuri ou uma coisa assim não vou lembrar de cabeça mas ali na região de Pitim é associada a formação 40 ilhas se eu não me engano tem alguns reflexos alguns diques máficos também associados a essa fragmentação ali na província mineral de alta floresta e é é um termo bem recente ainda um pouquinho controverso sobre uma slip que ocorre ali na província mineral de alta floresta com o vulcanismo do grupo colíder certo ontem nas palestras do CPRM foi comentado de forma bem breve sobre isso uma lipe félsica ali com esse vulcanismo e também tem uma outra tese de dissertação da Bruna da UFRJ que também propõe essa slip ali no grupo colíder ali na província mineral de alta floresta certo agora tem um questionamento aqui do Simon Viegas ele pergunta o seguinte foi possível identificar alguma feição geométrica de caldeira em escala regional utilizando dados de ISR então essa nossa área de estudo não foi possível identificar principalmente devido a esse processo de erosão certo a gente não conseguiu identificar dentro daquele polígono que a gente estudou mas o trabalho do professor Caetano é um trabalho de 2005 dos colaboradores dele em 2005 e também no trabalho do roverato em 2019 eles conseguem identificar feições do tipo caldeira dentro do domínio do tapajós e também ali da região de São Félix Xingu André tem uma pergunta do Caio Mesquita lá da da UFPA o Caio é quase contemporâneo nosso aí né pouquinho depois da gente mais recente né ele pergunta o seguinte na sua opinião os ganhos tipo A de Carajás podem ter sido representados representantes plutônicos de uma eslip na província de Carajás levando em consideração que apresentam a mesma idade da eslip otomã esse é um é um tema assim é difícil de falar né tipo é se você levar em conta aí os trabalhos alguns trabalhos do professor Caetano e também do Fernandes com mudança de ângulo da subducção a gente seria uma das uma das possíveis explicações para esse vulcanismo esse perdão plutonismo é tão longe assim da zona de subducção certo é eu sei que tem outras propostas aí que associam um ambiente intraplaca assim de vestiamento se eu não me engano eu peço perdão se eu estiver errado eu passei isso bem rápido ontem mas na minha opinião poderiam representar assim uma das propostas aí de representantes plutônicos da eslip tem um comentário tem um comentário André do Marcelo Vasco também e ele diz o seguinte podemos ter três eslips a 1.98 milhões de anos iriri 1.88 o Atumã e 1.78 milhões de anos colíder é a gente é um tema que está surgindo bastante agora né então o magmatismo mais antigo em torno de 2 giga anos e um magmatismo pouco estudado aí também teria sido colhido aí a gente não tem os trabalhos ali em alta floresta tão não são voltados tanto para o entendimento dessas vulcânicas vulcanoclásticas mas parece que por que não ter essas três propostas se forem aí podem ter implicações metologenéticas bem importantes aí para o desenvolvimento do crato né a gente consegue a gente consegue observar aqui dentro do domínio do tapajós a gente tem algumas vulcânicas vulcanoclásticas de 1.8 associadas a diversos sistemas minerais e também ontem na praia de CPRM a gente tem diversos depósitos aí associados ali às vulcânicas e vulcanoclásticas aí do colíder e também do telespíris certo então se fosse se fosse for seria bem interessante é então acho que não tem imagino que não tem nenhuma outra pergunta ou um outro comentário eu queria agradecer a todos que assistiram a palestra a todos que fizeram alguns questionamentos aí para o André com o André e te agradecer mais uma vez André te parabenizar pelo teu trabalho aí tá eu queria só antes de encerrar eu queria pedir para vocês para quem está assistindo e até que né para a gente nós vamos ter uma palestra da psicóloga Viviane da UFOP às 11h10 falando sobre saúde mental em tempos de pandemia e aí eu queria já fazer esse convite para todos que estão assistindo aí para ficarem à vontade para prestigiar a palestra da Viviane tá então André tem algum comentário para finalizar alguma coisa agradecer de novo foi o convite né do centro acadêmico dos professores do curso dizer que foi uma honra estar participando e que se alguém tiver algum questionamento vocês podem alguma dúvida eu puder ajudar vocês podem enviar mensagem agradecer também a todos que contribuíram com perguntas e a todos que estão assistindo e que fiquem em casa que fiquem a salvo nesse período tão difícil certo tá certo André depois o vídeo vai ficar lá no YouTube e aí tu pode acompanhar o chat lá tem bastante gente parabenizando pelo teu trabalho lá tu vai acompanhar isso daqui a pouco pessoal só mais um mais um aviso a gente tem o link das palestras dessa palestra no caso dos certificados ele vai ele vai ser colocado aí no chat vai ficar por cerca de 20 minutos aí então preencham lá o link com os dados que estão sendo pedidos para poder gerar depois o certificado ok então mais uma vez obrigado a todos obrigado André valeu até daqui a pouco às 11h10 com a palestra da psicóloga aproveitando que o André falou façam o máximo para ficar em casa e não correr o risco de ser contaminado por esse vírus que está aí ok tchau tchau pessoal e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL